É de sonho de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira o giló Dessa vida comprida a sol Soca e pira, pira fora Nossa Senhora de Aparecer Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Soca e pira, pira fora Nossa Senhora de Aparecer Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos Oiva a todos Se Holla Santo e pira, pira fora Olha só Soca e pira, pira fora TuaIA e então Algo na prima Onde eu montar e pira fora presented i na NBA Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria prece paz Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar meu olhar Meu olhar, meu olhar Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Ai, beleza, vida Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos a fome, em grandes plantações Pelas ruas, em grandes plantas, em grandes plantas Pelos campos a fome, em grandes plantas, em grandes plantas Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Há soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos, de armas na mão Nos quartéis lhes ensinam, uma antiga lição De morrer pela pátria, de morrer pela pátria E viver sem razão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vamos embora, que esperar não é saber Nas escolas, nas ruas, campos, construções Somos todos soldados, armados ou não Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando uma nova missão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 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 Quem sabe faz a hora, não importa